Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Essa é a antiguinha. Tanto comigo aí. Já começa a nos contagiar. Vamos lá, Dugão. Vamos lá. Pois foi dela que Deus quis usar. Assumimos nossa pequenez. Perante aquele que tudo fez. Pois sabemos que nossa missão é evangelizar a nossa nação. E esse mundão já começa a nos contagiar. Pois foi dela que Deus quis usar. Canção Nova. Demais. Olha só. Quem está acompanhando em casa, né? É fácil cantar com o Flabinho, que a gente afina rapidinho. Ah, é? Cantar com quem sabe cantar é a coisa mais fácil do mundo. Não é? É isso que eu estou passando aqui na frente. Sim, olha, a gente está em casa e chegando até a sua casa, até o seu ambiente aí onde você está agora, como a gente já cumprimentou lá no primeiro bloco, né? Nos hospitais, nos presídios, não é? Em locais até de pecado, porque a Canção Nova chega em locais que a gente nem imagina, né, Dunga? Nossa, eu já cantei para tanta gente que estava no motel, no prostíbulo, que de repente escutou a palavra de Deus e veio parar aqui no rincão do Senhor. São muitos testemunhos desses. Então, aí, nesse lugar de pecado, Deus quer te alcançar hoje, nesse programa especial do Projeto da Emi Almas. Tivemos já esse testemunho maravilhoso com a Celiane e o Mazinho. Vamos ter daqui a pouco mais um jovem aqui testemunhando para nós, né, Dunga? Verdade. Mas a gente quer ir direto agora lá para o Call Center, porque a nossa querida irmã Cidna está lá trazendo novidades para nós. É com você, Cidna. Sim, ela já, 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 já ela entra. Você já está com um probleminha técnico lá, mas daqui a pouco... Sim, querido. Oi, posso aproveitar para mandar um abraço? Claro! E abraço missionário. Sim. Estava esse final de semana... Abraço missionário. Abraço missionário. Estava esse final de semana lá em Bela Cruz. Eita, onde é isso? Sabe onde fica Bela Cruz? Eu não sei. É longe. Lá no interior do Ceará. Nossa. É lá já para o lado de Jericoacoara. Nossa. Bela Cruz até Jericoacoara, que é longe de Fortaleza, né? Quem conhece um pouquinho o Nordeste, é praticamente uma hora. Então, assim, está bem lá no extremo do Estado. Fui pregar um acampamento de oração com a missão Colo de Deus. E que povo maravilhoso que ama a Canção Nova. Se eu não mandasse esse abraço, é colo de mãe, perdão. Colo de mãe. Missão Colo de Mãe. É o filho corrigido. Deus é pai e mãe, não é? Com certeza. Missão Colo de Mãe. O povo ama a Canção Nova, ajuda a Canção Nova, é sócio, sintonizado na Canção Nova. E mandaram muitos abraços. Eu fiquei de dar esse abraço hoje aqui. Então, povo de Bela Cruz, que ama a Canção Nova. Esse sinal de semana maravilhoso que nós tivemos aí. A irmã Maria Eunice esteve lá o ano passado. E eu estive esse ano lá pregando esse acampamento de oração de cura e libertação. Foi uma experiência linda. Um povo muito acolhedor, que ama de paixão a Canção Nova. Então, beijo para esse povo amado aí de Bela Cruz. A gente queria ir lá, a gente queria ir em cada parte do Brasil, né? Cada cidade, levar esse abraço. Mas agora a gente vai para o call center de verdade, né, Dunga? Cidna. Boa noite, família Canção Nova. Boa noite a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Quero também acolher quem está aí no rincão do meu senhor. O Dunga, o Flavinho, a Patrícia Mendes, os nossos convidados, os nossos irmãos de comunidade. Todos que estão aí nessa noite em que nós queremos testemunhar para você que está em casa, para você que nos acompanha, a graça que é e a manifestação de Deus através do Carisma Canção Nova. E tudo isso graças a quem? Graças a você que é nosso sócio evangelizador. Você que assume junto conosco a missão de evangelizar. Você que faz parte desta linda companhia de pesca. Quantos testemunhos que nós vimos e tocamos diariamente através da TV, da internet, de todo o sistema Canção Nova de comunicação, da rádio. A Patrícia Mendes também que é da rádio, que ajuda, que está à frente também do projeto da Emi Almas. E eu quero já nesse momento agradecer a você que está em casa e que nos acompanha o valor, o resultado do nosso projeto da Emi Almas de hoje. Graças a Deus nós já chegamos no 85%. E só falta três dias úteis. Três dias para que nós possamos trabalhar e chegar na nossa meta. Que não é simplesmente 100% de um valor numérico de dinheiro. Não. É 100% de evangelização. E você também que pode adquirir qualquer produto do Davi, da nossa loja, entrando agora no loja.cancionnova.com ou então ligando no 12-318-62600. Você pode adquirir qualquer produto de evangelização. E isso também é mantido também para o projeto da Emi Almas, para todo o sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos aqui no Call Center, ao vivo nesse momento. Tem uma galerinha que está aqui esperando você que está aí. a ligar, a participar, a estar conosco. E eu também já te desafio neste dia de hoje. Você que nos acompanha neste momento. O que você pode fazer de concreto para ajudar a Canção Nova? Como você viu, são testemunhos que são transformados. São vidas transformadas. E eu falo não só de nós membros da comunidade Canção Nova, mas de pessoas que muitas vezes estão no leito de um hospital. Quantos testemunhos nós tocamos de presidiários, pessoas que estão nos presídios e que têm um contato com a TV Canção Nova e que têm o desejo de mudar. Nós recebemos cartas, e-mails, muitos testemunhos. E tudo isso é graças a você, que é nosso sócio evangelizador. E você também que está acompanhando agora a TV Canção Nova neste dia especial de campanha de projeto da Emi Almas e quer também se associar, você também pode ligar agora no 12-3186-2600 e vir fazer parte da nossa família, Família Canção Nova, e assumir junto conosco a missão de evangelizar. Ou acessando também clube.cancionnova.com. E também nós temos nesses três últimos dias úteis a transferência online que você pode fazer para ajudar a Canção Nova. Ah, Cisna, mas agora à noite, nesse momento, o banco está fechado. Vai lá, corre aí no seu celular, no aplicativo, no Facebook, perdão, no computador aí, já corre e já faz o quê? Já faz a sua transferência online, tá bom? E uma novidade do Davi, da nossa loja, é que hoje, 28 de outubro até meia-noite, o frete, ele é grátis. Nas compras acima de R$ 99,90 para o Sul e Sudeste e nas compras que são acima de R$ 129,90 para as demais regiões. Então, você também pode ligar no 123186 e também fazer aí um pedido e esse pedido, nesse valor, ele já entra com frete grátis. Gente, e uma outra novidade. Quero falar para vocês de uma coisa que eu vivo, no concreto, no dia a dia, que é hoje um canal de formação para mim como missionária na Canção Nova, sendo missionária, exercendo a minha missão na TV, é da Faculdade Canção Nova. Nós estamos nesta última semana para o vestibular. você que está aí, nossa, você que está não só aqui pelo Vale do Paraíba, pelo estado de São Paulo, mas que você que é de outro estado, como que eu faço para conhecer a Faculdade Canção Nova, para fazer parte, ou quem sabe, vir aqui morar em Cachoeira Paulista, ficar os quatro anos fazendo, como que é a faculdade, quais são os cursos. Nesse momento, eu quero chamar ela que está aqui, a Vanielle. Bem-vinda, Vanie. Obrigada, Cidna. Obrigada. Obrigada para você, sócio, que faz parte dessa evangelização com a gente. Eu acabei de chegar da sala de aula. Então, se eu estiver meio baforida, não repare. Gente, eu falei de Vanie por conta dessa intimidade, que nós estamos aqui. Eu, aluna da Vanie, nós falávamos aqui nos bastidores. O Augusto aí, sendo câmera, que também foi aluno da Faculdade Canção Nova. A Ana Maria também, que está aqui na produção, que é aluna da Faculdade Canção Nova. Vanie, quais são as novidades esse ano que tem para o ano de 2020 para a Faculdade Canção Nova? Bom, vocês podem perceber que eu estou repleta de alunos aqui, né? Alunos e ex-alunos, né? O Augustinho aqui com a gente é nosso ex-aluno. Então, assim, a Faculdade Canção Nova está nos últimos dias de inscrição para o vestibular, até o dia 31. O que é muito interessante a gente pensar na Faculdade Canção Nova? Que não é um espaço só de aprendizado, só da técnica. Aqui é um espaço que a gente aprende a técnica, que a gente trabalha com a técnica, mas a gente tem uma particularidade, que é o processo de evangelização que acontece também. Não necessariamente os nossos alunos são todos dentro da fundação, né? A gente recebe muitos alunos de fora, porque eles vêm atrás dessa possibilidade de evangelização também. Então, uma coisa eu garanto, Cid, o nosso aluno formado aqui é um aluno que traz um diferencial para o mercado. E esse ano, atendendo a um pedido, que já é um desejo do Monsenhor há muito tempo, esse ano, pela primeira vez, a gente está fazendo a campanha do vestibular com a possibilidade de um aluno vir estudar de graça aqui na faculdade. Então, estudar de graça é estudar de graça. A gente tem o projeto, o programa de Bolsa Canção Nova. Então, o aluno que vier se inscrever, fazer o vestibular, passar nesse vestibular, ele pode se inscrever no programa de Bolsa da Canção Nova. O que é esse programa de Bolsa? Ele se inscreve e, automaticamente, ele está à disposição para poder fazer um estágio na fundação ou nas empresas parceiras da faculdade. Bom, como alguns já sabem, né? Quem convive com a gente, quem ouve a gente falando da faculdade, é que nós temos, dentro das nossas aulas práticas e técnicas, elas acontecem dentro da fundação. Então, os estúdios, né? Que muitas vezes vocês veem alguns programas, eles acontecem a nossa aula também da faculdade aqui. Então, olha que interessante. Você estuda, você se forma e você já sai com uma possibilidade de estar no mercado, porque você treinou durante esses quatro anos em laboratórios, como aqui. Vocês podem ver os nossos alunos que estão trabalhando de uma forma primorosa. Muito bem. E eu posso testemunhar isso. No concreto, a Vani vinha acompanhando aqui a minha correria. Eu estava lá na suíte ajudando na direção, depois estava no palco, na produção, corri aqui. E é essa a nossa missão, a missão de evangelizar. Porque na Faculdade Canso Nova também, não é simplesmente uma faculdade para um comércio. Como a Vaniely falou, é uma faculdade que evangeliza. Tem a pastoral universitária, tem missa diária, tem adoração todas as quinta-feiras. Então, entra lá também no site. Qual que é o site, Vani, da faculdade? fcn.edu.br. Lá você consegue se inscrever no vestibular, gerar o boleto para poder pagar a inscrição do vestibular. E lá você também encontra o edital do programa Bolsa Canção Nova. Você encontra o edital do vestibular. Então, as datas. Então, a gente está nos últimos dias de inscrição. Você não pode perder. Isso, o último dia é 31 de outubro desse mês. Deus abençoe você que nos acompanha. A galerinha aqui do Calcenter está aguardando a sua ligação. É com vocês aí no Rincão, Dunga e Patrícia. Muito obrigada por todas essas informações. Viu só, você é sócio-evangelizador. Você também mantém e sustenta, não só o sistema, Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, mas várias obras sociais também. Aqui, nossa gratidão a você. Muito obrigada a você que evangeliza conosco, a evangelização direta, mas também ajuda muitas pessoas através das obras sociais da Canção Nova, que ao longo aqui das nossas programações você vai conhecendo. Daqui a pouquinho você vai ver o testemunho de um jovem aí que foi pescado por Deus através de uma das nossas obras sociais. Já, já você vai saber. Mas uma alegria nossa também é os 85%, né, Dunga, que a gente já conseguiu conquistar. Dá tempo de chegar aos 100%, né, Dunga? Três dias úteis aí. Eu tenho certeza absoluta que nós chegaremos aos 100%. Sabe por quê? Porque 100% para nós, na real, é falar de Deus. E se você tem uma TV que 24 horas por dia, de uma maneira explícita, clara, fala de Deus, é a TV Canção Nova. Então, para nós, nós já chegamos aos 100%, evangelizadoramente falando, todos os meses. É claro, agora temos a conta a pagar, né? Temos a luz, temos o satélite, temos a folha de pagamento. Então, quando nós pedimos a você que colabore, é para que a gente possa cumprir esses compromissos de toda a empresa. A Fundação João Paulo II, sem ela, nós não evangelizamos. Ah, você vai aí na Canção Nova, tudo bem, o rincão do meu senhor, Fundação João Paulo II. Esses cinegrafistas, essas câmeras, Fundação João Paulo II. A luz que você liga, desliga, Fundação João Paulo II. Então, quando você colabora, você mantém essa fundação. E mantendo essa fundação, você possibilita que os missionários da comunidade Canção Nova, e aqueles que são convidados, como é o caso hoje, eu e o Flavinho aqui, de maneira voluntária, nós passamos por aqui e evangelizamos. Mas quando você colabora, você mantém esse sistema Canção Nova de comunicação, essa fundação João Paulo II, viva! Então, tem três dias, precisamos de 15% e nós vamos chegar lá. Desde já, muito obrigado, a palavra é essa mesmo, gratidão. Desde já, estamos, assim, hiper gratos àquilo que vocês têm feito por nós. E aproveita e interage aí com a gente também no nosso Instagram, arroba TV Canção Nova. Você é sócio evangelizador? Que motiva você evangelizar junto com a gente? Agora você vai ver aí um testemunho de um jovem, o Jean César, ele contando a influência da Canção Nova na vida dele. Meu nome é Jean César, tenho 22 anos, trabalho em jornalismo da TV Canção Nova. Minha história com a Canção Nova veio através do Progen, essa obra social da Canção Nova, onde eu fui fazer o curso de assistente administrativo. Eu tive esse contato com esse carisma tão lindo que é a evangelização através do nosso dia a dia, através dos missionários que foram me mostrando isso. Sem perceber, eu fui me mudando. Daí, eu entrei aqui na Canção Nova para trabalhar, e eu trabalhava de porteiro. Qual seria o meu diferencial? Sou do meio sertanejo, levando-se à Boa Nova como? Através do meu dia a dia, através do meu cotidiano ali. Nosso carisma, levar essa Boa Nova do Evangelho através da nossa simplicidade, através do nosso amor. É basta a gente querer se doar ao outro, de maneira especial. É muito lindo fazer o outro sorrir. Depois de um tempo, eu vim aqui para o jornalismo da TV Canção Nova. Isso não é diferente. Todos os setores transmitem essa Boa Nova através da simplicidade. Eu lembro até de uma passagem do Padre Léo. Tem que deixar o rastro de Deus por onde a gente está passando, para que as pessoas que vierem depois da gente encontrem esse rastro de Deus. Essa obra que a Canção Nova é, ela vem trazendo muitas coisas boas no nosso coração. O que é o simples ato de evangelizar? Foi através do Progem, foi através dos missionários da Canção Nova, foi através desse serviço que eu tenho hoje na Canção Nova, que me qualificou muito para ser mais de Deus, para levar essa Boa Nova. Hoje eu tive esse encontro com Deus, com esse projeto social da Canção Nova, e foi graças ao sócio evangelizador. Porque através dessa simplicidade de levar a Boa Nova através de uma moeda, os sócios às vezes falam, não, o meu é pouco para ajudar. O simples do sócio, ele vai fortificando tudo aquilo que a Canção Nova é. Vai renovando a fé de várias pessoas, sem ao menos perceber. Bem-vindo, Jean César, nessa noite, não é? Você é tão jovem, mas que um dia, Deus entrou na sua vida também através da Canção Nova. Hoje você trabalha no jornalismo, não é? Isso, hoje eu estou no jornalismo. Boa noite, boa noite, Dunga, boa noite, Patrícia. Hoje eu estou no jornalismo aqui da TV Canção Nova, ajudando aqui. Que bom. Conta para a gente como você conheceu a Canção Nova, como foi a sua história. Então, a minha história com a Canção Nova foi um pouco tudo aquilo que eu falei no VT, mas também sobre minha família toda. Meu pai já trabalha há muitos anos na Canção Nova, só que eu nunca vivi muito na Canção Nova aqui. Daí eu ficava um pouco em casa, eu era jovem, é tudo meio doido, os adolescentes. Daí eu fui convidado a participar do PROGEM, num curso de assistente administrativo no PROGEM. Eu falei, vou fazer, vou fazer um curso profissionalizante para dar uma ajudada. Mas, através desse curso, através da simplicidade, igual eu falei, do missionário, dos missionários da Canção Nova, eu fui vendo Deus através da simplicidade, de um bom dia, de um sorriso. E isso foi me fortificando, isso foi me enchendo o meu coração de alegria. Porque Deus estava ali através da pessoa sorrindo para mim, dando um bom dia, dando umas coisas simples do nosso cotidiano ali. E isso foi me alegrando muito, sabe? Ver aquilo tudo, dos missionários passando, daí eu comecei a me mudar também. Eu chegava lá, eu já gritava um bom dia para todo mundo lá, já começava a falar com todo mundo, e comecei a espalhar também essa boa nova através da simplicidade, através desse amor Canção Nova que eu fui adquirindo através dessa obra social que a Canção Nova ofereceu. Seu pai trabalha onde aqui? Meu pai trabalha junto com o tio Geraldo, na fazenda. Fazenda, hein? Nossa, faz muito tempo. Bacana. Então, seu pai trabalha do campo. Opa, família sertaneja. E você foi criado também no campo, assim? Sim, sim. Sempre fui criado no campo aí, junto com o meu pai. E sempre junto também com o tio Geraldo, com o Adriano Moraes e todo mundo aí da... Bacana. Quem não conhece o Geraldo, gente, o Geraldo é um membro já antigo da comunidade Canção Nova, quase 30 anos como membro da comunidade, e o Geraldo é o grande responsável aqui pelo trabalho que a Canção Nova também faz com as vaquinhas, com as ovelhas, com os bois, porque muito do leite que você toma aqui, aliás, o leite que você toma aqui é produzido aqui, a carne que você come aqui é produzida aqui. Enfim, é um trabalho bacana que muitas vezes você não conhece, mas que envolve também grandes membros da comunidade Canção Nova, muitos membros da comunidade Canção Nova. E o Jean, o pai dele, trabalha também nesse setor aqui na Canção Nova. Com 17 anos, o Jean se aproximou de uma maneira efetiva da Canção Nova e começou a ter, então, esse contato. E você podia imaginar, Jean, que você viria a fazer uma faculdade na Canção Nova, viria a trabalhar na Canção Nova. Isso, lá com 17 anos, você já imaginava isso? Ou como é que é? Rapaz, na hora que eu entrei no Progen ali, eu pensei, vou fazer esse curso e acabou. E era a disciplina de comunicação, eu não gostava de jeito nenhum, rapaz. Comunicação no curso ali, eu falei... Tinha vergonha? Tinha vergonha, era acanhado, como diz o povo da sertaneja, era acanhado, não gostava. Daí eu comecei, no finalzinho do curso, falei, eu tenho que fazer uma faculdade, vamos ver o que eu faço. Daí eu rezei, pedi a Deus, falei, acho que vou fazer alguma faculdade aqui na Canção Nova, está do lado. Daí eu fiz faculdade rádio e TV, comunicação social. Me formei aqui no ano passado, em 2018. E na faculdade também... Gente, cadê a câmera aqui? Vou fazer um convite. Aqui, olha o menino, Augusto. Esse menino também foi aluno da faculdade. Faculdade Canção Nova. Para você, jovem, você que quer fazer um curso profissionalizante, procure a Faculdade Canção Nova. Igual a Vanielia, a professora que estava falando, lá do call center, estava convidando. Faculdade Canção Nova. A Faculdade Canção Nova, nossa, ela me formou profissionalmente, mas também no jeito missionário, porque tem muitos professores missionários ali na Canção Nova. Tem uma capela ali na Canção Nova. Gente, a coisa... Nossa senhora, depois de um tempo, eu comecei a dar o boa noite ali na faculdade. Algumas vezes eu falei, vou dar um boa noite aqui, né, gente? Vou falar um pouco aqui com o pessoal aqui. Daí eu comecei a falar com o pessoal lá, comecei a... Nossa, agora eu amo a comunicação. Você quer falar, né? Então... Para quem não gostava de comunicação... Não gostava, agora está falando... Daí eu me formei em rádio e TV. Daí, no outro ano, eu falei, acabou a faculdade, e agora? Vou fazer jornalismo. Aí, ó, terminou a comunicação social ali, rádio e TV, agora jornalismo. Segunda faculdade já. Segunda faculdade. Daí eu fui transferido para o jornalismo da TV Canção Nova. Depois do Progen, eu trabalhei muito na infraestrutura, na segurança aqui da Canção Nova, aqui como porteiro e tudo mais, muito direto com o Paulinho. O Paulinho também é aquele apavoramento lá, Canção Nova sertaneja e tudo mais, né? Daí eu fui pegando um pouco disso. Eu peguei um pouco dessa loucura do Paulinho. Até esses dias, rapaz, é bom de conversar, né? Já vai contando o caso. Vou fazer o Canção Nova sertaneja. Esses dias, eu fui falar com o Paulinho na sala dele lá. Dele é muito perder as coisas, né? Daí eu levei a chave do carro no bolso, assim, daí eu conversando com ele lá. Daí eu despedi dele e falei, Paulinho, vou embora. E cadê a chave do carro? Não achava por nada no mundo. E ele é muito perder as coisas. Eu comecei a perder as coisas também. Deixei a chave, não achei nada. Depois estava sendo na mesa dele. Nós dois ficamos umas duas horas tentando achar a chave lá. A chave está na mesa dele. Mas do que a gente estava falando? Fazer um curso. Fazer um curso. Jornalismo. Os dois vão trabalhar no achados e perdidos aqui na Canção Nova. Nós vamos parar longe aqui. O Jean, mas a sua espontaneidade é contagiante. Até porque, partindo de um jovem que tinha vergonha de falar, que veio no Progen. Progen, gente, é um projeto de jovens que vão se tornar empreendedores na vida. Então, é um trabalho social muito bacana na Canção Nova, oferecido gratuitamente. Então, quando você colabora com a Canção Nova, você também colabora com esse setor social da Canção Nova. Muitas vezes você vê a gente pedindo para fechar aqui as contas do final do mês. E você imagina que é somente a... Já seria maravilhoso se fosse somente isso. A evangelização explícita que você acompanha pela nossa programação. Mas a Canção Nova tem um trabalho social enorme, tão grande quanto a evangelização. Então, quando você vier à Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, peça para conhecer... Gente, eu queria conhecer um pouco das obras sociais da Canção Nova. Tem gente aqui que vai te levar no Progen, na Faculdade Canção Nova, no Instituto Canção Nova, no Posto Padre Pio, e tem vários núcleos de serviços sociais aqui da Canção Nova. O Jean é fruto. Então, imagina você pegar um jovem de 17 anos, proporcionar a ele um curso profissionalizante, e depois duas faculdades e um emprego. Porque hoje ele trabalha conosco, está fazendo a segunda faculdade. Está há quantos anos hoje? Hoje eu estou com 23. 23 anos. Então, nós estamos falando aí de 6, 7 anos já dentro do corpo Canção Nova, dentro da fundação João Paulo II, sendo beneficiado. O pai dele deve estar muito orgulhoso, porque o meu filho já fez duas faculdades. Bacana isso demais. Então, quando você colabora com a Canção Nova, olha para onde está indo a sua colaboração. O seu dinheiro suado, abençoado, está ajudando também jovens a se formar. E, uma vez formado, vai também evangelizar. O cinegrafista que está aqui, como é o nome dele? Augusto. Augusto. Por favor, dá um close aqui no Augusto. O Augusto também é fruto desse trabalho profissional. Dá um tchauzinho ali, Augusto. Olha só, o Augusto também é formado aqui. Está estudando ainda, Augusto? Já se formou em... Em... Rádio e televisão. A gente estudou tudo junto. Formou em rádio e televisão. O Augusto, o Márcio aqui, que está na produção aqui, tudo junto. Que beleza. Não, não, então vamos fazer o seguinte. Márcio, vem cá. Augusto. Augusto, vem cá também. Vem cá. Fica vocês três próximos ali. Pode voltar, pode dar. Fica essa câmera aí. Abandona a câmera aí. Só para as pessoas poderem ver, né? Fica vocês dois do lado ali. Gente, olha, vamos mostrar aqui ao vivo. Olha os frutos. Fica do ladinho vocês três aí. Um do lado, outro do outro, isso. Um é Moisés, o outro é Elias, o nome é Jesus. Gente, olha só. Isso que nós estamos mostrando para vocês é justamente aquilo que a Canção Nova proporciona. Aqui nós temos o Augusto, o Jean e o... O Márcio. E o Márcio. Os três hoje são profissionais, trabalhando aqui na Canção Nova, fizeram faculdades aqui na Canção Nova, fizeram um projeto para jovens, adolescentes, que vão ser alguém na vida, cursos profissionalizantes, e hoje estão aqui. Futuros pais de família. Alguém aqui já é casado ou não? Os três? Eu acho que ainda não, hein? É. Estão namorando? Estão um pouco aí. Estão um pouco aí. Então, veja bem. Futuros pais de família. É assim que a Canção Nova vai formando. É o sonho do Padre Jonas. O Padre Jonas queria homens novos para o mundo novo. O Padre Jonas sonhou com a Canção Nova, sim. Como se fosse uma pequena cidade. Sonhou com a faculdade. Então, tudo isso é do coração. O Instituto Canção Nova, onde meus filhos, os filhos do Flavinho, estudaram, meus três filhos estudaram, do primeiro ano até se formaram no ensino médio, saíram daqui para a faculdade. Então, esse era o sonho, e é o sonho do Monsenhor Jonas Habib, que você, sócio, e agora a gente usa de novo a palavra gratidão, que você, sócio, mantém e faz crescer. Eu achei legal também no testemunho do Jean, ele falando das pessoas da comunidade que foram cativando, não é? O fruto do coração missionário e, claro, a gratidão do coração desses missionários de estarem ali reverberando o coração do Padre Jonas Habib, que passa pela educação. O Padre Jonas sempre foi educador. Sim, opa, salesiano, pedagogo. O coração educador do Padre Jonas é reverberado pelo coração daqueles professores que estão lá, com sorriso, como o Jean falou. Pode voltar aqui para funções. Com boa noite. Isso foi cativando o coração de um jovem. Ele disse que não participava da Canção Nova, o pai participava, trabalhava, participava, mas ele não participava. Foi acolhido lá no Progem. Já ali o sorriso dos missionários, a acolhida dos missionários que trabalham lá e, claro, também dos voluntários, que são também a extensão do Carisma Canção Nova para todos esses jovens que chegam lá. E hoje está aqui. Já é um missionário voluntário trabalhando aqui na Fundação João Paulo II, mas já é um missionário também. E hoje, com o coração grato a todos aqueles que estão em casa que proporcionaram isso para o Jean. Isso é lindo. Isso é o Carisma Canção Nova. Sim, esse testemunha é fortíssimo. E, através desse simples ato de evangelizar, que foi tudo aquilo que eu fui falando, no meio do ano passado, Deus foi colocando no meu coração para poder escrever um pouco sobre família. Daí eu pensei, família? O que o senhor quer que eu fale sobre família? E Deus foi colocando no meu coração, família, você é de onde? Você é sertanejo, você tem a família sertaneja. Simples ato de evangelizar, família sertaneja. Que eu tive a graça de escrever e fazer o lançamento desse livro lá em Cuiabá, na Canção Nova de Cuiabá, na Canção Nova sertaneja que teve lá. que o simples ato de evangelizar, através da nossa atitude, através de um sorriso, onde eu fui adquirindo no Progen, que a evangelização está no você se doar ao outro, na simplicidade do dia a dia, eu fui colocando aqui. E tudo aquilo que meus avós vivem, que são da roça, são uma família excelente, porque é minha família não, mas meus avós são... Nossa, eu levo eles muito como exemplo também, porque eles são pela simplicidade deles ali, acolhem todo mundo, chamam todo mundo a tomar um cafezinho ali. E o simples ato de evangelizar, um sorriso, um abraço, como você está, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde. Deus foi colocando no meu coração isso para evangelizar simples ato. Como evangelizar através do nosso simples ato? Daí eu fui, escrevi e fiz... O Paulinho, que eu tenho... Nossa, ele é como um grande pai para mim, ele escreveu o prefácio do livro para mim. Daí eu fui e lancei no Canção Novo Sertanejo, de Cuiabá. E, através desse simples ato, como evangelizar... Nossa, eu tenho uma admiração muito grande também pelo Padre Léo. Eu coloquei bastante coisa sobre o Padre Léo no livro aqui, porque o Padre Léo também é um grande exemplo de levar a evangelização através do sorriso, através do humor dele, através do jeito dele de ser, que é muito lindo. Como eu falei ali, a gente tem que deixar a raça de Deus para onde a gente está passando, para as pessoas que estiveram ao nosso redor, que estiverem vindo, encontrarem Deus ali. Você tem que ser a presença de Deus onde você estiver. E, através disso tudo, que Deus foi colocando no meu coração e esse formar homens novos para o mundo novo. Isso que o Padre Jonas colocou na instituição de ensino, no Progen, na Faculdade Canção Nova, em todo esse... Projeto Geração Nova em si, né? Olha, para um rapaz que tinha vergonha de falar... Não é de falar, gente? Até escritor, Projeto Geração Nova, você nasceu de lá. Naquela dinâmica, para ver se está morto, tem que pôr o microfone na boca. Bem isso mesmo. Prendeu bem, Java. Mas, meu querido, seu testemunho hoje para muitos jovens que estão acompanhando, até pais, mães, preocupados com seus filhos, mas você está dando testemunho que Deus é simples e Ele se manifesta na simplicidade também. E a gente está falando de missionariedade, não é? De ser missionário. Você pode evangelizar com sorriso, não é? Você pode evangelizar com um bom dia, você pode evangelizar com uma boa noite, como o Jean fez. E, com certeza, o Padre Jonas diz que o nosso hábito é o sorriso. Pelo menos precisa ser, não é? Na Canção Nova. Mas, realmente, quanto que o sorriso cura o coração, a alma, não é, Dunga? Você disse uma coisa muito linda que fazia tempo que eu não escutava. E a gente escutou isso muito da boca do Padre Jonas, que, quando perguntaram, pai, vocês não vão usar assim um hábito, não vão usar um sinal, o próprio Padre Jonas usa um tal, e ele não obrigou que ninguém usasse o tal, aquele T, que São Francisco usava também. Ele falou, não, o nosso hábito será o nosso sorriso. Então, essa capacidade de sorrir, essa capacidade de contagiar, de acolher a pessoa com um sorriso, de você chegar na Canção Nova e ver nos lábios, no semblante de um missionário da Canção Nova, um sorriso espontâneo. Então, esse é o hábito, esse seria o uniforme, né, ou a vestimenta de um membro da comunidade da Canção Nova e também dos colaboradores da Canção Nova. E hoje, o Jean, ele nos deu, assim, uma prova muito grande que esse sorriso funciona. Ele se sentiu tocado pelo bom dia, pela boa tarde, pela boa noite. Desde a hora que ele chegou aqui, ele não parou de sorrir, né? Exato, exato. Graças a Deus. Imagina quando ele tirar o aparelho, então. É, quando tirar o aparelho. É o sonho, rapaz. E, na verdade, ele sintetizou tudo aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou, O problema é meu, a cara é dos outros, não foi com a Siliane, mas assim, né? O Siliane e o Mazinho também mostraram aqui, mesmo diante do sofrimento atual. Os dois não param de sorrir. Eu ia dizer quando eles estavam aqui, mas acabou que não deu tempo. As duas vezes que o Mazinho fez as duas últimas cirurgias, ele fez em São José dos Campos. Eu tive a graça e a alegria de poder visitá-lo lá, a Siliane ficou em casa, e na última em que o Mazinho tinha expectativa, e toda a família, e toda a comunidade tinha expectativa de que pudesse fazer a reversão da cirurgia, tirar a bolsa de colostomia, e voltar a ter o funcionamento normal do intestino, porque ele teve um câncer no intestino, tinha toda essa expectativa, e nessa cirurgia foi aonde que os médicos disseram que realmente não haveria mais possibilidade de fazer a reversão. E quando eu e a Ana, minha esposa, nós fomos visitar o Mazinho no hospital, como esse camarada estava, é inexplicável, só o carisma, só o batismo no Espírito Santo, como ele falou. Mas o que ele vive? É exatamente isso que o Jean estava trazendo, é a premissa colocada pelo Padre Jonas, o problema é meu, a cara é dos outros. Isso é muito lindo, e que lindo ver no testemunho do Jean que realmente o carisma, a canção nova, continua, e por isso é uma obra de Deus, fluindo do coração dos missionários e alcançando aqueles que se aproximam. E como dizia a matéria de Calcutá, que ninguém saia da minha presença sem receber o toque de Deus. E o toque de Deus chega na simplicidade do sorriso. Então vamos ser tocados agora através da música também. E não podia ser outra que não essa música que marcou e marca a história da comunidade do nosso Monsenhor Jonas Abebe. O sorriso que faz a gente ir adiante e não voltar atrás. Vamos cantar junto assim. O barco está em alto mar O barco está em alto mar não dá não dá mais pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus é o amor de Deus não dá não dá não dá não dá não dá mas pra negar o mar é Deus e o barco e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus Ah gente está se emocionando muito olha lá o padre Jonas aparecendo e não tem como não é não trazer o coração cheio de louvor a ação de graças a Deus pela vida do padre Jonas Abebe não é Flavinho? Eu sei que ele deixou rastros na sua vida na minha vida na vida do Dunga na vida do Jean de cada um daqueles que é atingido pela programação por qualquer produto de evangelização da canção nova louvado seja Deus por sua vida padre Jonas o senhor é uma dádiva divina o senhor é um presente pra cada um de nós e eu quero aqui agradecer também Dunga cada pessoa que doa daquilo que tem desde os seus dons os seus talentos você sabe disso quantos testemunhos indo pras missões você recebe que nos emociona esses dias na rádio eu gravo o programa Canção Nova e Você que fala mesmo da família Canção Nova do carisma Canção Nova e eu não lembro a cidade mas é um menininho de sete anos do interior de Minas Gerais chamado Lucas a mãe dele desempregada morava com a avó doente e ele ama Canção Nova mas ele juntava qualquer moedinha que ele ganhasse e naquele dia a mãe dele disse que ele separou quarenta centavos que era do pãozinho que ele ia levar para a escola e quando eu fui gravar o programa eu me emocionei muito com esse Lucas porque assim como Lucas existem muitos outros Lucas que mantém a Canção Nova evangelizando sustentando outras pessoas para seguir em frente para não desanimar para ter esperança para que o amor sempre nos conduza aí eu quero chamar agora o Dunga para a gente ir na bancada ver essas doações preciosas que chegam até nós vou dar uma olhadinha ali gente esses panos de prato esses lacinhos tudo isso se transforma em salvação de almas né Dunga verdade olha só a Suzana Susanita de Uberlândia sabia que Uberlândia Flavinho é a terra do Uber né Uberlândia olha só brincadeira viu você do Uberlândia aliás eu estive em Uberlândia esses dias desci ali para poder ir para o Goiás muito bacana um grande abraço para vocês e olha só a Susanita mandou isso aqui para nós agora você é de cobrir pães bolos olha que olha gente é cobrir mesmo cobre tudo olha que legal vira para cá é meio clima de Natal também agora as cores olha que lindeza gente quer dizer que você coloca aqueles bolos lá em cima da mesa depois joga isso aqui por cima fica tudo cobertinho olha que capricho transparente e olha esse aqui Dunga essas pessoas fazem isso mandam para cá claro que isso aqui vai para um bazar vai ser revertido em recursos salvas da evangelização em recursos aqui gente olha os lacinhos Dunga mostra esses lacinhos para a gente por favor Maria das Graças e a Lenice de Paysandu Paraná as duas são irmãs olha que interessante a história gravatinha borboleta gravatinha borboleta né Flavio combina viu elas resolveram fazer Dunga esses laços de cabelo quando a missionária é de cabelo é de cabelo a Dani Miranda ela ficou grávida da Helena elas resolveram fazer esses lacinhos e viu que deu certo e não pararam mais e agora elas fazem também doam para o Canção Nova esse aqui doa mais combina mais olha só que bota no cabelo não vou colocar no cabelo porque não vai ficar bem em mim mas que bacana a gente nem tem mais cabelo para para ver esse negócio foi o tempo né Flavinho mas Flavinho até para aquelas bebezinhas os bebezinhos que não tem cabelo é carequinha aquele charme a minha filha era carequinha quando era pequena parece uma bonequinha fica olha o capricho gente olha aqui pode mostrar aqui né formou até uma e aqui as duas um monte de borboletinha assim borboletinha que legal olha só os panos de prato bom dia bom dia não né boa noite meu nome é Tamires minha mãe Maria Elma fez essa passadeira para doar para ajudar no 100% da canção nova assisto sempre sorrindo para a vida Deus os abençoe canção nova é bênção em nossos lares beijos a todos somos da cidade de Maruim Sergipe tem um filho sergipano eu trouxe um pedaço sergipe comigo você morou em Aracar o Rafa nasceu lá o Rafa que você vai contar a história do Rafa é o testemunho do Rafa olha está preso aí o que eu fico imaginando é o seguinte a pessoa que tem essa que capricho ela vai fazendo ela vai pensando na canção nova ela vai rezando com a canção nova ela vai vendo a programação da canção nova e vai fazendo e o sonho dela é que chega até aqui agora eu fico imaginando essa pessoa quando ela vê o que ela fez sendo mostrado aqui sabendo que de uma maneira muito singela muito simples ela está fazendo parte do percentual do 100% hoje dos 85% então olha tanto aqui esse caminho de mesa esses lacinhos prendedores de cabelo como esse pano para cobrir os pães os bolos quanto carinho essas pessoas tem pela canção nova eu fico imaginando Deus olhando tudo isso porque nós não temos nossos seres humanos não temos como avaliar tudo isso ou até perceber tudo isso para nós muitas vezes passa despercebido porque nós não temos a visão do todo agora eu fico imaginando Deus vendo toda essa família a canção nova fazendo tendo essas atitudes maravilhosas isso comove o coração de Deus e o 100% ele vai acontecendo como que por um milagre é um milagre a TV canção nova não somente a TV canção nova o sistema canção nova ele é um milagre estar no ar há tantos anos fazendo uma programação 24 horas na grande maior parte dos programas ao vivo os acampamentos enfim as transmissões de missa ordenações Papa é verdade a missa com o Papa as catequeses as casas de missões como lá em Israel temos duas casas de missão em Jerusalém e Nazaré na França em Portugal nos Estados Unidos na Itália transmissões ao vivo desses países exatamente então é um milagre gente só pode ser um milagre e por causa e esse milagre só acontece por causa dessas atitudes aqui que comovem o coração de Deus então a você nosso muito obrigado e eu tenho certeza que esse mês estamos bem próximos não é Patrícia estamos 85% 85% 3 dias úteis só faltam 15% então é possível é possível vamos dar o nosso melhor no dia de amanhã e depois na terça-feira e depois aliás amanhã é terça-feira e depois na quarta-feira e na quinta-feira vamos dar o nosso melhor porque se nós dermos o nosso 100% suponhamos que o meu 100% seja amanhã por exemplo ir à missa às 7 da manhã e colaborar na coleta por exemplo no momento da coleta pode ser que esse seja o meu 100% de amanhã veja o que eu posso dar na coleta o 100% de alguém fazer um bolo fazer uma rifa e mandar o dinheiro para a canção nova uma transferência online pagaram aquele boleto ou então o dia que já está marcado para o débito automático cada um de nós temos um 100% amanhã para fazer se todos nós formos fiéis o milagre está pronto é lindo isso é o pouco de cada um que dá tudo aquilo que a canção nova precisa quando você falava pensando ali em cada pessoa que faz com todo carinho vamos aqui vamos aqui mais para o meio mas olha só é como aquilo que a gente acabou de falar da Celiane no escondido o escondimento aquilo que ninguém vê só Deus vê cada bordado ali cada mão trabalhando no artesanato Deus vê Deus está vendo que sirva de inspiração para muita gente que sabe fazer coisas bonitas ou cozinhar bem faça faça mande para a canção nova porque tudo isso é revertido em salvação de almas e olha só e sabe de uma coisa Padre Jonas acompanha tudo isso acompanha olha se é alguém que vê a TV Canção Nova que escuta a rádio Canção Nova que interage ali na internet da Canção Nova esse alguém é o fundador dessa obra então o Padre Jonas ele acompanha sabe esse clima que vai se aproximando o 15% aliás o 100% está faltando 15 12 10 8 ele vibra com tudo isso as notícias os testemunhos ele como pai como fundador como intercessor dessa obra ele vai sentindo essa adrenalina espiritual muito grande é bonito de ver então saiba que todo o esforço que você faz ele é percebido ele é sentido pelos membros da comunidade pelo fundador da comunidade então tudo isso é um grande milagre e também aqueles que passam por aqui que somam a tudo isso evangelizando cantando servindo os colaboradores então tudo isso gente é um grande milagre é maravilhoso a canção nova é um milagre que seria de nós sem os colaboradores sem os amigos mas eu não quero que você vá embora sem contar do seu filho verdade do Rafa aliás ele vai embora só meia noite só meia noite vamos ter um momento especial de adoração que história é essa mas eu me lembrei quando falando da Selena do Mazinho e também por causa do Rivas o Rivas seu esposo digníssimo de Aracaju acompanhei o Rivas todo o processo vocacional do Rivas no tempo que eu estava lá em Aracaju e nós temos dentro de casa um testemunho vivo um milagre que é o Rafael o Rafa o Rafa nasceu é o meu quarto filho tem cinco meninos para quem não se lembra só lembrar do padre Léo sempre pegando nosso pé aqui brincando com a gente o pai Abraão tem cinco filhos meu quarto filho nasceu em Aracaju quando a gente estava na missão canção nova de Aracaju e o Rafa nasceu com vários problemas no coração não foi um problema muita criança nasce com soprim ou quem sabe um outro o Rafa tinha isso e muito mais outros problemas deformação na horta uma comunicação no coração que não podia ter que passava o sangue bom para o lado que não podia o sangue ruim para o lado que não podia um monte de coisa e começamos todo um processo claro médico clínico para fazer uma cirurgia que era esse problema do sangue que passava de um lado para o outro principalmente e que aumentava a pressão pulmonar que era fatal o Rafa era bebezinho e nós então começamos um processo de fé de caminhada de fé como o senhor Jonas da Bíblia sempre nos ensinou que caminhar em fé é caminhar como se víssemos o invisível nós já víamos o Rafael curado pela fé mas tivemos que passar pelo processo como nós escutamos a Celiane e o Mazin contando e por isso eu me lembrei porque o Ricardo Sá e a Eliana esse casal que eu amo muito nós todos amamos muito eles apadrinharam o Rafa em oração e eles faziam na época o Terço da Misericórdia era a Eliana que conduzia o Terço da Misericórdia e a partir do Terço da Misericórdia o Rafa e a Eliana todo dia perdão o Ricardo e a Eliana todo dia no Terço da Misericórdia convocava a família Canção Nova para rezar pelo Rafa e todo lugar que eu ia em missão e a gente sempre rodou muito o Eto sempre brincava comigo eu tinha rodinha no pé e sempre em missão rodando muito para os interiores do Brasil fora do Brasil no Japão nós já fomos juntos em missão no Japão eu chegava por exemplo no Japão ou nos Estados Unidos ou no interior do Sergipe como eu já estava lá mas lá no Rio Grande do Sul a pessoa dizia olha eu estou rezando pelo Rafa eu sou família Canção Nova porque o Ricardo e o Saia e a Eliana falavam juntos você família Canção Nova tem que rezar pelo Rafa filho do Flavinho Deus vai fazer o milagre e o Rafa era bebezinho como eu disse tinha meses Deus agiu a cirurgia que precisava ser feita ela foi revertida no último exame pré-operatório que nós fizemos em Aracaju e teríamos que vir para São Paulo e no último exame foi onde Deus reverteu tudo o Rafa que tinha cinco meses seis meses eu acho naquela época hoje já completou 18 anos menino super saudável tem sua vida corre brinca faz tudo e nunca precisou passar por uma intervenção cirúrgica graças primeiro a esse Deus que é o Deus do impossível que escuta a nossa oração e a família Canção Nova que se uniu em oração e pôde ver o milagre diante dos seus olos que se chama Rafael então esse é um testemunho que eu carrego comigo também com uma gratidão imensa como a Celiana e o Mazinho disseram também eu tenho uma gratidão imensa a toda a família Canção Nova a todo o povo que orou pelo Rafa e eu procuro retribuir isso exatamente com o meu coração missionário sempre se derramando em amor sobre todo esse povo é a palavra gratidão de novo gente que noite linda que a gente está vivendo aqui nosso coração como a gente já partilhou tantas vezes é ação de graças e aprender o louvor a linguagem do louvor também não é Flavinho não reclame da sua situação hoje não murmure não reclame das pessoas não reclame da sua vida não murmure contra Deus mas experimente louvar bem dizer nessa situação em que você vive a palavra de Deus nos diz isso em todas as circunstâncias em todas dai graças a Deus nós queremos dar graças a Deus por essa noite abençoada que nós estamos apenas na metade daqui a pouquinho nós vamos adorar juntos Jesus Eucarístico que você já possa ir até convidar outras pessoas que você conhece olha sintoniza a TV Canção Nova agora vai ter um momento muito especial com Jesus essa noite que Deus designou preparou o Dunga preparou o Flavinho preparou o Jean todo esse Ministério de Música toda essa equipe que você não vê mas está por trás aqui viu gente tem uma equipe linda aqui por trás nos bastidores você viu uma parte mas tem muita gente aqui fazendo com que esse sinal chegue até você essas ondas de amor de esperança quero agradecer a você Jean por sua alegria continue contagiando vem cá Jean continue contagiando o Padre Jonas também diz que a evangelização acontece por contágio nós precisamos contagiar prosmose só de estar junto só de estar junto contagia então leve onde você for essa alegria do Senhor que é a nossa força tá bom muito obrigada pelo seu sim a Deus obrigado a vocês obrigado a toda a família Canção Nova que proporcionou que hoje está aqui nesse programa está na Canção Nova e tem escrito esse livro de simplicidade simples atos de evangelizar pegar um livro aqui deixa eu mostrar aqui mais uma vez a foto ali né olha entrou aqui com 17 anos de idade já fez uma faculdade está cursando mais uma faculdade trabalha conosco hoje e já é escritor simples ato de evangelizar família sertaneja fogão a lenha aqui na cara tá tudo de bom né ah que delícia está na loja Canção Nova você sócio evangelizador também que quer ajudar a Canção Nova através de um ato concreto através de todo esses produtos de evangelização que a Canção Nova possui o meu livro simples atos de evangelizar está na loja canção nova loja.cancionnova.com essa é agora seu tá bom e pra encerrar esse momento aqui porque já já a gente volta com Jesus Eucarístico e o Diácono Elenildo nós vamos encerrar com qual música esse momento com louvor vamos lá Deus habita no meu coração Deus habita no seu coração que bom saber que Deus habita mais uma vez canta com alegria com sorriso Deus habita no meu coração Deus habita no seu coração que bom que bom saber que Deus habita por quê? mas é no louvor que Ele age faz o gesto assim ó transformando nosso coração mas é no louvor que a sua presença nos pura e nos dá amor amor levanta bem alto o braço agora e diga Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor creia nisso proclama Deus é amor Deus é amor Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play